É isso aí, galera. Nesse vídeo, então, vocês vão acompanhar a resolução da questão de número 122 da prova do Enem, né, professor? Isso, ano aqui de 2020, caderno azul, tá legal? Tô resolvendo todas as questões de física aqui no canal. Tu encontra também anos anteriores aqui, sabe? 2019, 2018, tudo resolvido aí passo a passo pra vocês. Tá legal? Uma das questões mais tranquilas, pessoal, é essa questão de número 122. O que eu queria ver ali de vocês, né, do candidato, a candidata, se ele estuprou ali densidade, se ele sabe que se você pega um corpo, por exemplo, e bota dentro d'água e ele afunda, é porque a densidade desse corpo é maior que a densidade da água. Se ele flutua, é porque a densidade do corpo é menor que a densidade da água. Tem questão bem tranquilinha mesmo. Só isso mesmo, professor, só isso mesmo. Então, vamos lá, questão de número 122 fala o seguinte, ó. O exame parasitológico de fezes é utilizado para detectar ovos de parasitos. Um dos métodos utilizados, denominado de centrífugo, flutuação, considera a densidade dos ovos em relação à solução de densidade de 1,15. Então, se a densidade dos ovos for maior que isso, afunda. Se for menor, flutua. Só isso. Assim, os ovos que flutuam na superfície dessa solução são detectados. Ou seja, são aqueles que têm a densidade menor que 1,15. Os dados de densidade dos ovos de alguns parasitos estão apresentados na tabela. Está ali a densidade. Não esquece que a nossa comparação é para 1,15. Grama, né, professor? Isso, por metro vezes litro. Está ok? Aqui está na mesma. Não precisa converter nada. Os dois estão na mesma unidade. Tudo tranquilo, já. Então, velho. Considerando-se a densidade dos ovos e da solução, ovos de quais parasitos podem ser detectados por esse método? São aqueles que flutuam, não é, professor? Isso, em relação à solução. Assim, os ovos que flutuam na superfície são detectados. E quais que vão flutuar? Esse é menor que 1,15. Esse também é menor. Esse também é menor. 1,18 é maior. 1,30 é maior. Então, esses dois aqui estão fora. Os três primeiros, professor. Isso, a gente acha isso em que letra? Letra C, Davi. É, letra C. Pode marcar e acabou a questão. Tá bom? Pessoal, se você gostou da resolução, deixa um like aí, tá? Antes de você ir embora, me ajuda a compartilhar meu trabalho. Manda essa playlist com a resolução da prova do Enem para aquele amigo, para aquela amiga, se você acha que esse material pode ajudar essa pessoa também. Tá bom? Se inscreve aí, deixa o like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.